E aí galera, tudo beleza? Antes de mais nada, eu sei que muita gente vai comentar aí Ah, os aparelhos desse cara tudo dá defeito Esse cara é um cupim das horas Esse cara é um destruidor das horas Todos os aparelhos dão algum defeito A diferença é que, assim como eu que recebo muitos aparelhos aqui pra testar Essa outra galera que faz vídeo pro YouTube também Que fala de smartphone, também recebe uma porrada de smartphone A diferença dessa galera pra mim É que eu falo quando algum problema acontece Isso não quer dizer que essa outra galera Que faz vídeo pro YouTube relacionado a smartphone Também não recebe uma porrada de smartphone Com bugs loucos que eles não comentam A questão é que nem todo mundo senta pra gravar um vídeo Falando de um problema de smartphone Que pode ser corrigido amanhã depois Com atualizações de software Então quando acontece algum problema com um dos vários smartphones Que eu recebo aqui Eu gosto de falar do problema pra vocês Que fica como um alerta pra galera que tá comprando esse dispositivo Porque assim como eu recomendo os smartphones Ah, esse celular é ótimo, é isso, é aquilo Pra vocês comprar Quando acontece algum problema Eu me sinto na obrigação de falar também desses problemas com vocês E eu tô aqui com o Mi Mix, né? Como o título do vídeo já falou aí O que aconteceu com o meu smartphone Galera, esse smartphone do nada O Touch parou de funcionar E mano, eu tô passando por maus bocados com relação a esse smartphone Claro, isso pode ser um problema isolado Mas quando eu vi que o Touch parou de funcionar Eu fui logo pesquisar na internet Coloquei lá na internet Xiaomi Mi Mix, o Touch parou de funcionar E eu vi vários casos Pra vocês terem ideia Pra vocês não dizerem que eu tô puxando o saco de uma marca ou de outra Eu vi lá muitos casos de pessoas que estavam com o mesmo problema E não, ele não tomou nenhuma quedinha que seja Porque mano, esse aparelho aqui, qualquer quedinha Você vai ver ele todo estragado Vou mostrar aqui pra vocês Aí no vídeo Que ele não tomou nenhuma queda Aqui essa parte traseira Não tem nada rachado Aqui na frente também Na tela Não tem nada rachado Não tomou nenhuma queda Então Realmente foi um problema Repentindo O Touch parou de funcionar Do nada Vou até colocar o link na descrição do vídeo E do fórum De outras pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu Pra vocês terem ideia No entanto Eu acho Eu acredito que É por causa da Chopin Mas acontece que isso aconteceu comigo pela primeira vez Porque eu já recebi vários dos smartphones aqui da Xiaomi De outras marcas E nunca precisei trocar a ROM Sempre utilizei bastante os smartphones Vendi inclusive E nunca ninguém reclamou pra falar de problemas parecidos Claro que acontecem alguns bugs Aqui ou ali Mas não são em todos os casos com relação aos smartphones Então eu não tinha trocado a ROM A Chopin E agora pessoal Pra eu consertar esse problema Esse Touch aí Eu tenho que trocar a ROM Eu tenho que destravar o bootloader Acontece que como o Touch não funciona O negócio pega Por quê? Os programas oficiais da Xiaomi Que troca ROM Que faz atualização Isso, aquilo Não estão reconhecidos no smartphone No entanto O que complica mais ainda É que ele está sendo reconhecido no PC No modo fastboot Inclusive Eu fiz o comando No CMD do Windows Pra ver se o aparelho Tá sendo reconhecido No modo fastboot no PC Tá sendo reconhecido de boa Em versões antigas Dos programas da Xiaomi O aparelho também é reconhecido Nas versões atuais Ele não tá conseguindo ser reconhecido Eu acho que tem algum problema Com relação a licença de drive Alguma coisa assim Mas eu fiz todos os procedimentos Que vocês podem imaginar Inclusive você pode conectar um mouse Pra mexer na tela Porque assim como você Não pode mexer no Touch Você pode conectar um pendrive Inclusive isso aqui Conectei isso aqui Que faz leitura de pendrive Pra utilizar o mouse sem fio Eu consigo mexer na tela De boa, normal com isso aqui Só que eu não posso dar comandos na tela Com o celular conectado no mouse Ou ele tá conectado no mouse Ou está conectado no PC Comprei até um USB USB pra ver se eu consegui utilizar o mouse E ao mesmo tempo Conectar o smartphone Num PC Mas isso não foi possível No entanto Eu até fiz o teste Conectando um mouse Num smartphone E um outro smartphone Conectado aqui E ficaram os dois conectados Ao mesmo tempo Mas no PC Eu não consegui fazer isso Então tem um programa De terceiro Que a galera do grupo Xiaomi 2.0 Liberou É um programa excelente Que faz tudo Faz todo o trabalho Por você Nesse programa Inclusive O aparelho é reconhecido De boa Mas o problema É que pra progredir No processo de instalação De rum Troca de rum Eu tenho que dar um comando Tenho que dar permissão Na tela do smartphone A permissão de depuração USB E como o touch não funciona E eu não consigo usar o mouse E ao mesmo tempo Conectar o smartphone no PC Eu tô passando por esses problemas Porque eu não consigo resolver De forma geral Eu tô passando por esses problemas Nos programas oficiais da Xiaomi Não é reconhecido Também não precisa De dar permissão na tela Já por outro lado Os programas de terceiro O aparelho é reconhecido No entanto Eu tenho que dar permissão na tela E isso não é possível Com touch sem funcionar Então pessoal Tô fazendo esse vídeo Pra falar com vocês Pra alertar vocês Que estão pretendendo Comprar o Mi Mix Já fiquem espertos Troquem logo a rum Coloquem a rum global Tem vários links aí na internet Vocês dão uma pesquisada Porque isso tudo é novo E é muito complicado Cada aparelho da Xiaomi Tem uma forma diferente De fazer Essa instalação de rum Outros aparelhos De outras marcas também Cada um Tem um processo diferente E isso complica muito Então como eu disse No início do vídeo Eu gosto de fazer esses vídeos Falando de problemas Contando a minha experiência Que eu tive com esses smartphones Porque isso aí já serve De alerta pra galera Que está comprando Então se você for comprar Um Xiaomi Mi Mix Já vai lembrar do meu caso Já vai se prevenir Então é isso Não esquece de dar aquele like Maroto no vídeo Pra fortalecer e me ajudar E até a próxima E até a próxima E até a próxima